E aí galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês o mais novo som da nova trupe, né? Tipo, Mortal Tagarela. Verdade, galera. Não sei se eles vão pegar alguma coisa que foram dos filmes ou vai pegar muito da HQ, porque depende muito, né? Quando a galera quer se inspirar, depende do filme, depende da HQ, porque tem gente que vai, né, escolhendo pra onde é da visão que quer passar. Então, você pega de tempo, assim, sem brincadeira, eu não consigo imaginar um som brisado da nova trupe, pensativo desse personagem. Eu não consigo. Mano, eu não sei se vai ser assim. Será? Não sei. Bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, deixa o like, que ajuda muito. Mas acompanha na Twitch, tem live todo dia 18, eu tenho raiva. E esse vídeo, galera, ajuda a nós. Partiu pro reaction. Então, galera, bora lá com essa... O link do vídeo original que é na descrição. Vim embora, velho. Atenção, atenção. Últimos ingressos. Dia 28 de setembro, a nova trupe se apresenta na Cube Station em São Paulo. Meu novo Pocket Show Utopia. Os ingressos estão acabando agora mesmo, então é só a última chance de adquirir o seu no primeiro link da descrição. Brau. Meu Deus, eu só lembrei de ativar a legenda porque eu vi que ativa a legenda. Tá, tá. Volta, volta, volta. Tá, pronto, 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 pronto. Vamos, 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 vamos. Mas será que teve alguma coisa antes? Acho que não. Teve não, teve não. Tá. Tu viu o detalhezinho do livro, nova trupe, não? É do Astar. Oh, referência. O que você adivinhou? Vamos. Oh. O que é isso? 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 O que é isso?